Música Carrega o PH, vai bater daí Tocou de lado, é só bater Patrick, Tadeu Dava lá o goleiro do Goiás No meio do caminho Recebeu o Patrick De frente pro crime E o Tadeu Deu aquele tapa Tapa de gato Colocando pra escanteio Beatriz Mona Morrinhos disputa a bola no meio do campo Ganhou, então Patrick para o time do Goiânia Estou falando, esse baixotinho É rapaz, falta em cima dele Falta em cima do Patrick Número 10 do Goiânia, Luiz Duarte Pra mim um dos melhores jogadores Da equipe do Morrinhos Joga com cabeça erguida Espigadão, toca bem a bola Chuta gol Ele com catena jogada no meio do campo 40 segundos Eu gostei até agora do 10 do Goiânia Do Patrick Domina a bola, não dá bobeira Toca, faz assistência Sabe sair da marcação Que é divino Luciana Olha a bola para o Patrick Olha o lançamento para o Ian Música 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.